Fala galera, beleza? Boa tarde. Saindo aqui, estou pensando no retrovisor e já conversamos. Tem um automóvel lá atrás e o cara... Fica com o alerta ligado. Mesmo assim... Vamos ver se ele já despertou. Só um segundo galera, já falando aí. Tchau, tchau. 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 Tem gente que não tem noção mesmo das coisas, mas deixa pra lá. Tchau, tchau. 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 lá em cima lá, perto do Ceasa, perto do aeroporto, a gente vai sair atrás do aeroporto ali, aí já sai para a BR ali e passa do lado do aeroporto, acho que eu ergui demais ali, depois eu baixo um pouco. Vamos lá, agora são 17 horas e 47 minutos, hoje é dia 7 de janeiro de 2021, não 2020, como eu falei no outro vídeo lá, depois eu já tinha colocado para postar o vídeo, eu não ia editar por causa de um erro de data de 2021, um ano só de diferença, o que tem? Mas é, é que a gente está acostumado com 2020 na cabeça e eu acabei falando, em vez de falar 2021, falei 2020, agora a gente acertou, 7 de janeiro de 2021. Vamos enfrentar o trânsito agora, né? Esse horário é um horário complicadinho, o trânsito aqui, tanto na perimetral aqui, quanto lá em cima na BR-153, mas faz parte do lereado e antes que escureça aí, né? Vamos fazer mais esse vídeo aí, né? Para inteirar dois vídeos, né? Aquele que a gente errou a data lá, que eu falei mais ou menos as condições da estrada de Curitiba até São Luís do Maranhão e vice-versa. E vamos fazer mais um vídeo aí, para dar boa, hein? Aqui a gente já sai aqui, pega aqui sentido Anápolis, né? Aqui para dentro vai para Goiânia também, mas só que eu não vou passar com o caminhão aí para dentro, nem conheço. A gente sai aqui, sai na perimetral, já sai lá em cima na BR-153 lá. É bem ruimzinho o trecho aqui, aqui até que não, mas a hora que sai lá em cima na primeira rotatória, olha lá, ali é bastante trepidação ali, bastante sinaleiro e lombada ali. Parei ali para abastecer, já tomei um banho, né? Para refrescar o calor, agora está até, até que está um, olha a situação do asfalto aqui, até que está um pouquinho fresco hoje aqui, esse horário aqui pelo menos, né? Não sei como é que foi, mas pelo jeito choveu aqui, né? Daí deu uma refrescada hoje, pelo jeito. Porque está até bom agora, está até gostoso, está até. Está calor, quer dizer, está quente, mas não voltava lá para cima, olha lá. Provavelmente deve ter caído uma chuvinha por aqui, que deu essa refrescada aí. Ai, ai, paciência para andar nesses, nesses tipos de voo aqui. E aí E aí Se estiver achando um chiclete ou alguma coisa vai morder a língua toda hora com essas trepidações aí. Então galera, eu estava vindo, estava vindo ali, passei por Nerópolis ali, aí eu vi uma placa lá que reduz a velocidade, aí eu lembrei de uma piada. Essa técnica não é muito ruim. Aí o cara era um cara que gostava de andar exatamente como manda, né? Ele respeitava toda a sinalização, respeitava toda a sinalização, mas respeitava a risca mesmo. Aí ele estava indo assim, andando ali na rodovia ali a 100km por hora ali, daqui a pouco ele viu uma placa ali, reduz a 80km. Aí ele deu aquela segurada assim, reduziu e foi andando ali a 80km. Daqui a pouco lá na frente, ele andou 30km e viu uma outra placa ali, reduz a 50km. E ele falou, mas não é possível, baixou a velocidade de novo. Foi a 50km. E foi andando ali, andando a 50km por hora, os carros passavam para ele e buzinavam e ele não está nem aí, estou andando na velocidade. Ele andou mais 30km e outra placa, ela reduz a 20km. Ele baixou de novo a velocidade a 20km por hora e foi naquele trote ali, andando ali a 20km por hora. Ele andou, andou, andou mais 15km, aí ele viu uma placa, reduz a 5km. Ele não teve dúvida né, baixou a velocidade para 5km e foi. Uma hora depois ele viu uma placa lá longe. Bem-vindo a Redusa. Será que alguém entendeu? Os caminhão cortando por ali, não sei não se por ali não tem saída também lá para cima. Mas eu não conheço né, vai que os caras são daqui e vão carregar em algum lugar. Então, segue o fluxo, segue o fluxo. Essa piada foi, acho que foi uma das mais fracas né, que eu já falei né. É questão só de interpretação. Essa não tem que interpretar né, só tem que entender a piada. E aí, vamos gravar até ali em cima, saída da 153 ali. Vai encerrar o vídeo, encerrar o dia de gravações. Hum, hum, que beleza. Ainda bem que não está muito longe até lá em cima, lá na VR 153. A gente já sai ali. Se bem que, tanto faz né, o trânsito vai estar igual. O que ainda está de boa ainda? O que ainda está de boa? Lá na VR 153 vai estar mais, vai estar mais movimentado ali né. Que tem bastante, bastante saída ali. Meu pai. Tem bastante saída ali, para acessar a rodovia, para sair da rodovia. E lá, lá em cima lá, aumenta mais ainda o trânsito né. Fica mais lento, por causa que tem as lombadas de 40 por hora lá. E aí, lá em cima lá, no começo aqui embaixo que é 80 por hora. E lá em cima lá, é 40 por hora lá ó. Uma lombada eletrônica ó. Vamos lá também. Vamos lá. Eles ficam em cima de aqui. com a mochilinha do iFood ali, eu tinha feito o cadastro para fazer a entrega pelo iFood, que eu estava trabalhando com entrega de comida pela Uber Eats ali, aí eu tinha feito o cadastro para entregar pela iFood, eu trabalhei acho que uns dois, três meses fazendo entrega lá e nada, e nada, e nada, e nada. Hoje me mandaram mensagem, seu cadastro foi aprovado, não sei o que tem, estamos aqui para tirar qualquer dúvida e boas entregas, falei, ah tá. Tô esperando que se eu estivesse lá camelando lá ainda no Uber lá, ele não tinha liberado ainda. O iFood estava, na época que eu estava trabalhando lá, o iFood pagava melhor com o motoboy agora, não sei como é que está, mas o Uber dava, nossa, a gente trabalhava para não ficar parado mesmo. Eles comem demais dinheiro dos motoboy, coitado. Os caras trabalham que nem louco aí, ainda que a moto era minha, né. Ainda que a moto era minha, aí eu consegui ali livrar ali 50, 60, quando eu dava um dia bem trabalhado ali, fazia ali meus 100, 110 reais. Mas era... sexta-feira à noite, tinha que ralar, galera, tinha que ralar pra caramba. Aí... depois de um tempo lá, você vai pegando as manhas, né. Eu trabalhava na hora do almoço, trabalhava à noite. Aí eu comecei a ver que não dava muita coisa na hora do almoço, né, de segunda até terça, quarta-feira, daí eu só ia... de segunda a quarta eu só ia à noite. Daí de quinta a sábado eu saía na hora do almoço também. No domingo eu não trabalhava, não. Às vezes ia à noite, no domingo. Mas era... bem raro, assim. Aí depois eu peguei outro serviço lá pra... pra fazer a entrega de fruta e verdura lá durante o dia. no caso da... do bichinho da goiaba aí, né, que é. Aí o... daí as pessoas idosas, né, não saía pra ir fazer compra, daí o cara da... da frutaria lá mandava entregar, né. Daí ele me pegou pra trabalhar lá. Eu trabalhei um mês e pouco lá. Trabalhava lá de dia e de vez em quando à noite, porque eu cansava pra caramba, era o dia inteiro fazendo entrega lá. ela não parava, não. Aí às vezes à noite eu ia fazer alguma entrega no Uber lá. Ele pagava... cem reais por dia. Né, gasolina e almoço era por minha conta. Beleza, galera? Só pra... pra bater um papo com vocês aí. Desculpa a piada fraca aí. Quem não é inscrito, se inscreva no canal aí. Já deixa seu like aí ou seu dislike, tá bom? Comentário a gente vai estar respondendo assim que possível, hein. Um abraço pra vocês. Tudo de bom. O eterno abençoe a vida de cada um. Valeu. Tchau. 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 Tchau.